Saudações, vitreias! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Bom, é o seguinte, hoje eu vou apresentar para você outros componentes de um sistema. Agora, podemos chamar de acessórios e ferragens. Hoje, excepcionalmente, eu não vou responder as perguntas de vocês, porque a aula vai ficar um pouco grande. Então, eu vou deixar para amanhã para responder as perguntas que vocês me enviaram, ok? Então, basicamente, nós vamos falar dos componentes que podem ser usados nos sistemas de vidro temperado. Vários! Então, nós temos aqui ferragens de todos os tipos, alumínios, roldanas, borrachas. Nós temos também selantes e vários acessórios que eu vou lhe mostrar. Quero te detalhar um por um, contar um pouco da história das ferragens na realidade do Brasil. E você vai entender muito da nossa cultura, muito do que acontece nos dias de hoje. Como a nossa história nos trouxe uma herança um pouco retrógrada e como a gente pode tirar proveito disso hoje, ok? Então, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro, seja bem-vindo! Eu irei falar para você, em primeiro lugar, das ferragens. Mas, são vários itens que eu ouço as pessoas falarem de ferragens e acessórios. Mas a gente tem que separar esses modelos. Vamos lá? Então, em primeiro lugar estão os fixadores mecânicos, ferragens e parafusos em geral. Em segundo lugar estão os fixadores químicos, silicones, colas e fitas. Em terceiro lugar estão os componentes de fixação estático, ferragens, bótons fixos. Em quarto lugar estão os componentes de fixação móveis, que são as ferragens em geral. Depois nós temos os componentes de acesso, que são os puxadores, as hastes e cordas. E também as correntes. Depois os fechos, que são as fechaduras e os trincos. E por último, os conectores. Apesar de as diferentes funções, geralmente nós conhecemos, por exemplo, este item como ferragem. Nós também conhecemos este item também como ferragem. Só que acontece o seguinte, esse material é latão. Esse é polímero metalizado. Mas ainda assim, nós conhecemos como ferragens. Mas o que é mais interessante, é que ferragens, existem centenas de modelos. E você tem que conhecer a maioria delas, porque é muito difícil conhecer todas. Mas é bom que você também entenda como funcionam as ferragens. E principalmente, a história das ferragens no Brasil. Vamos lá então? Um modelo das ferragens mais tradicionais, para você poder entender como que funciona. E aí, aquele vão que nós já trabalhamos, aquele vão que nós já conversamos ontem. E as suas respectivas ferragens aí. Então nós podemos ver que dentro deste vão, nós temos fechadura. Nós temos trincos. Nós temos dobradiças. Nós temos correntes. Nós temos fechos. E várias outras ferragens, além das rodanas que estão escondidas. E todos os outros acessórios que foram necessários para a fixação deste vão especificamente. Bom, há pouco mais de 50 anos, a Santa Marina trazia para o Brasil as suas ferragens. O que é mais interessante da gente entender, é que hoje, como eu falei, nós encontramos centenas de ferragens disponíveis no mercado brasileiro. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época, lá no comecinho do vidro temperado aqui no Brasil, em que Santa Marina e Blindex dominavam praticamente a distribuição das ferragens. Então, eram pouquíssimas ferragens. E o design que eles trouxeram para o Brasil, já era um design muito utilizado na Europa. O que é mais interessante, é que as empresas forneciam o vidro temperado, já com as ferragens. Então, as empresas, além de fornecer o vidro, também forneciam as ferragens. Acontece que a Santa Marina pensou o seguinte. Eu vou abrir a patente das ferragens e vou deixar quem tem capacidade de produzir as ferragens. E vamos nos focar só em vidro. Já a Blindex demorou mais um pouco para fazer isso. A Blindex, eu me lembro que na época, a Blindex distribuía as próprias ferragens. E depois, tinham alguns distribuidores muito exclusivos. Como era o caso, na época, da GMS. Eu lembro que a gente só comprava da GMS, porque era meio que uma imposição da Blindex que a gente comprasse as ferragens da GMS. Depois, lá para os anos 90, houve essa libertação que todo mundo começou a fabricar a ferrage. Já veio com aquele advento também dos fornos, que antigamente também só Santa Marina e Blindex tinham esse monopólio dos fornos de tempra aqui no Brasil. Parece que depois que chegou também os fornos no Brasil, que as empresas começaram a poder temperar os seus vidros, as ferragens começaram a ser expandidas e várias outras empresas começaram também a fabricar em ferragens. Com isso, tanto o preço do vidro temperado caiu, porque a tempra, o poder de temperar vidro, saiu da mão de Blindex e Santa Marina, quanto também esse monopólio das ferragens também saiu da mão dessas duas empresas. E aí, o mercado teve uma maior liberdade. Só que você tem que entender uma coisa, Blindex e Santa Marina foram as pioneiras de ferragens no Brasil. E ainda hoje, essas linhas, por mais que não sejam produzidas pela Santa Marina e pela Blindex, e mesmo com toda a evolução das ferragens que eu vou te mostrar agora, nós ainda utilizamos, nós temos um costume e, na verdade, o mercado ainda trabalha em cima dessas duas empresas, que a gente pode chamar de Linha Santa Marina e Linha Blindex. Muitas vezes, eu já presenciei várias confusões, que Blindex, por exemplo, ela acabou virando sinônimo de vidro temperado no Brasil. Então, os arquitetos, os engenheiros, muitas vezes, ao invés de eles falarem eu quero um vidro temperado, eles falam eu quero um Blindex. E eu já vi várias confusões, muitas vezes, do cara pedir ah, eu quero um Blindex. Daí o cara, o vidro temperado pensa, ah, ele está querendo falar que é um vidro temperado. E aí ele entrega um vidro temperado qualquer, e o cara fala, não, mas essa marca aqui não é da Blindex. E também existe, muitas vezes, o cara querer falar simplesmente um vidro temperado e dizer Blindex. Então, existe, muitas vezes, essa confusão no mercado. Mas por quê? Justamente porque a Blindex, ela foi inovadora. Por exemplo, a Santa Marina, por incrível que pareça, ela nunca mudou o modelo de ferragens. O modelo que ela trouxe para o Brasil era bem mais moderno que a Blindex. Só que, com o passar do tempo, né, aqui é a Santa Marina, com o passar do tempo, a Blindex foi passando, passando, e o design da Blindex começou a ficar mais bonito que a Santa Marina. Mas, mesmo assim, a Santa Marina não mudou o seu design. Então, a Blindex, até mesmo por um plano de marketing mais forte, acabou se tornando sinônimo de um vidro temperado. Então, muito cuidado, por exemplo, quando o seu cliente fala, ah, eu quero um Blindex. É bom que você tire a dúvida, ah, você quer um vidro Blindex, ou você quer um vidro temperado. Segundo os mais antigos aí, costumam contar, no Brasil, foi, aconteceu um evento diferente. Por quê? Porque, na Itália, vamos dizer assim, nos países europeus, as ferragens, elas saíram da ideia dos designers. Então, a gente percebe até hoje, né, essa questão da Itália. Por exemplo, quando eu pego os catálogos italianos, eu vejo que são ferragens magníficas, ferragens muito bonitas, e não existe tanto essa semelhança. Você vê que as empresas procuram se diversificar de um modelo de um fabricante para o outro. Mas aqui no Brasil foi muito interessante, pelo seguinte, nós, instaladores brasileiros, sempre optamos por ferragens que fossem fáceis de instalação e baratas. Então, talvez, por isso também, não houve um grande interesse em se desenhar ferragens mais avançadas. Eu me lembro que, na época, quando eu trabalhava com uma representação blindex, que a empresa que eu, que eu era empregado, trabalhava com representação blindex, o que nós tínhamos de diferente no mercado eram as ferragens dorma. Mas eu vou ser sincero, era muito difícil perder ferragens dorma, porque era muito além do preço que nós tínhamos entre as ferragens Santa Marina e a blindex. Era muito acima. E, na verdade, nós nunca nos esforçamos para vender aquela ferragem de maior valor agregado. A gente sempre ficava com o basicão. Só que hoje é o seguinte, hoje a realidade do mercado está mudando. Primeiro, porque eu já comecei a ver vários modelos de ferragens, principalmente italianas, serem introduzidos aqui no mercado. Outra, é que os próprios fabricantes estão procurando agregar mais valor às suas ferragens. E também, saiu um pouco, mesmo que embasado ainda nas linhas Santa Marina e blindex, os fabricantes já estão também ousando mais e oferecendo novas possibilidades para o mercado, novas ferragens. Então, hoje, você já tem uma diversidade muito grande de ferragens, coisa que não tinha antigamente. Gabriel, mas por que você está falando isso? Pelo seguinte, nós somos um povo muito cultural. E muitos hidraceiros parecem que ainda estão nos anos 90. Estão oferecendo aquelas mesmas ferragens. Se diz, eu fui para Minas, eu pude perceber isso. Eu me vi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, com o mesmo estilinho de instalação. Parece que eles fizeram um curso na blindex e eles mantém aquele mesmo sisteminha. Aquele mesmo sistema. Inclusive, utilizando esse puxador aqui, que eu, particularmente, faz muitos anos que eu não uso. Muito puxador de madeira. Estava mandando em algumas cidades de Minas. Eu vi muito desse aqui. Novinhos, se ele instalava. Tanto que, quando o meu amigo vendedor chegou, começou a oferecer puxadores bastões e outras possibilidades, o pessoal ficou assim, meio maluco. Nossa, tinha que ser de São Paulo mesmo? Eu falei, não, mas isso aqui é uma... Eu fiquei pensando, isso aqui é uma realidade, na verdade, em todos os estados. Não é porque nós somos de São Paulo. Isso aqui está presente em todos os lugares, já no Brasil. Então, culturalmente, muitos vidraceiros ainda estão nos anos 90 e não perceberam a evolução que o mercado tem passado todos os dias. Um outro fator, e que hoje é muito latente na nossa realidade de vidraceiro, é o seguinte. Eu já vi vários produtos super interessantes sendo injustiçados pelos montadores. Não por maldade, mas pelo seguinte. Porque o montador está acostumado com aquela linha de ferragens. Quando nasce uma nova ferragem, o trabalho dessa empresa que está querendo inserir essa nova ferragem no mercado tem que ser muito grande. Porque nós montadores, nós vidraceiros, costumamos a ser tradicionais. Então, para a gente mudar de ferragens, ou de mudar, para a gente mudar e sair da nossa zona de conforto, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Está aí uma oportunidade para você. Não sei se infelizmente ou infelizmente, muitos vidraceiros, e eu digo para você, eu posso falar por experiência própria, muitos vidraceiros não mudam. Você oferece, você mostra, cara, isso aqui é a modernidade. Isso aqui é a novidade. Eles não mudam. Eles têm uma certa resistência. Então, o cara que já tem mais a mente aberta, que já está mais disposto a correr riscos, ele paga um preço caro por tentar colocar um produto inovador no mercado, mas ele se torna um pioneiro. E, normalmente, os pioneiros persistentes, eles costumam a lucrar mais. Porque, é aquilo que eu falo, existem os produtos popularizados, e existem os produtos inovadores, as novidades. E hoje nós sabemos que o nosso povo, querendo ou não, está com o dinheiro no bolso. E as pessoas não querem mais o basicão. As pessoas querem comprar algo diferenciado, principalmente se for um mercado, já de nível médio para alto. Eles não querem a mesma coisa que tem na casa do vizinho. Eles querem mais. Eles querem algo diferenciado. Eu tinha, por exemplo, um cliente, lá no Acapulco mesmo, ele falava, Gabriel, o que tem de novidade? Eu sempre falava, não, é que nós estivemos na feira, tal dia, tal dia, tal dia, e eu levava os catálogos para ele. E ele falava assim, ó, isso aqui, por exemplo, o que você colocou na obra do Fondital? Porque lá, existem os construtores, os corretores, eles têm muitas rivalidades. Eles são muitos, muitos rivais. Então, eles ficavam especulando o que o outro concorrente tinha colocado na casa que ele tinha feito. Esse aqui você colocou para alguém, Gabriel? Não, esse aqui é novo. Esse aqui, cara, é novinho. Então, esse aqui que eu quero. Então, existe isso. Por exemplo, lá mesmo em Guarujá, só que isso quando eu era representante comercial. Lembra que eu falei para você que eu comecei a acompanhar os brasileiros na obra para poder ajudá-los, para que eu pudesse receber? Então, em uma dessas obras, eu tinha ido acompanhar um financeiro. Esse mesmo cara que eu quase bati nele, quase uns tapas na orelha dele. Esse mesmo cara. Eu tinha ido acompanhar ele. E aí, ele... Nossa, era uma casa enorme, lá na Marina do Guarujá. Uma casona enorme. E no quintal do cara, né? Entre aspas, é um corado com um barco lindo. Lindo. Porque lá, como eu disse, é uma marina, né? Um condomínio fica dentro de uma marina. Então, os caras tem aquelas casonas enormes, aqueles barcos encostados bem na frente da casa. E aí, o cara vai e fala assim, ó, o que eu tenho de puxador para você é isso aqui. Daí, o dono da casa olhou para ele e falou assim, acho que você não entendeu a minha obra. Daí, o vidraceiro ficou meio assim, ficou meio assado. E eu já ganhei o que ele queria falar. Mas você não tem outro puxador? Não, o tradicional é esse aqui. Mas, meu, a casa do cara não era nada tradicional. O cara era milionário. Aí, eu corri no carro, porque a sorte nossa foi que nós estávamos no meu carro ainda. e no meu carro eu andava com todo tipo de coisa, com catálogo, com caixa de ferramenta, com muita coisa. Eu tinha o catálogo da Dorma naquela época. Acho que foi da Dorma. Não lembro se era da Dorma ou se era da Rolite. Foi da Rolite mesmo. Foi da Rolite mesmo. Eu falei que foi da Dorma, acho que no último curso, mas foi da Rolite, estou lembrando. E aí, o cara começou a paginar aquele catálogo e começou a parar nas páginas. E começou, ah, isso é interessante. Aí, ele olhou para o meu carro e falou assim, você entendeu a minha casa? E aí, o que ele fez? Ele comprou muitos puxadores, todas as portas, inclusive, antes de morrer, que eu achava que ia ficar até apertado para colocar o puxador. Ele quis colocar com os puxadores caríssimos. E ele falou, ah, a minha irmã está construindo também, eu vou falar para ela comprar com você. Nós vendemos mais puxadores para aquele cliente. Então, é isso que eu digo. E até hoje, eu faço muito contato com esses meus amigos lá do Barujá. E até hoje, alguns ainda são cabecinha fechada. Isso é bom para você. Porque se você for inovador, você está na frente. O que eu falei, você tem um celular de R$99. Quando você só tem um celular de R$99, vamos supor que você veio de um lugar onde não existe celular. se alguém lhe mostrar um celular de R$99, você vai falar, nossa, que tecnologia maravilhosa. Ou você vai se contentar com um celular de R$99. Porque você não conhece outro celular, só aquele de R$99. Ok? Beleza. Mas, se você não conhece um celular, aí você mostra com um aparelho celular para o cara, esse aqui é R$99. E aí você vai ficar com o seu olho brilhando. Nossa, que legal. Mas aí você vai chegar e vai mostrar um de R$500. Olha, só que esse aqui de R$99, é limitado. Você tem esse de R$500, tem essa função a mais, tem essa função a mais, você acessa a internet, você não sei o que, você não sei o que lá. Daqui a pouco você fala assim, tem esse de R$500, mas tem esse aqui de R$1.000, cara, que é muito melhor do que o de R$500. Porque ele faz isso, porque ele faz isso, porque ele faz isso, porque ele faz isso. Olha, rapaz, você está com sorte hoje. Cara, chegou um aqui que é novidade. Esse aqui custa R$2.999. mas, ele tem isso a mais do que o dinheiro de R$1.000, ele tem isso a mais do que o dinheiro de R$1.000, isso a mais do que o dinheiro de R$1.000, isso a mais do que o dinheiro de R$1.000. Entre todos esses celulares que foi mostrado, por mais que o de R$99,00 seja o mais barato, pode ser que o cara opte por o de R$99,00, porque ele não tem dinheiro para comprar o de R$2.999,00. mas, o fundo dele seria o de R$2.999,00. Então, eu vejo vários vidraceiros reclamando para mim, Gabriel, eu não vendo. Gabriel, minha cidade é pequena. Bom, já que nós estamos nesse assunto, eu vou te falar uma coisa. Estou recebendo muitos e-mails com as pessoas falando assim, Gabriel, eu moro em uma cidade pequena, tem 20 habitantes. cara, não vende vidro aqui. Vou te falar, engano seu. Tem televisão na sua na sua cidade? Tem. Tem telefone na sua cidade? Tem. Tem internet na sua cidade? Tem. Então, a sua cidade pode ter 200 habitantes. 200 habitantes. Pode ser uma ilha com 200 habitantes. Se tiver internet, televisão, você vende o que você quiser. só que você tem que criar desejo de compra no seu cliente. Não interessa que tenha 5 pessoas morando na sua vila. Você tem que mostrar para eles que o seu produto é bonito, que o seu produto é vantajoso, que o seu produto é maravilhoso. Não adianta a gente querer vender só isso aqui. Chega uma hora aqui, se você tem 200 habitantes na cidade, 100 vão comprar isso aqui, 100 vão comprar você e perder o mercado. Agora não. você vende isso aqui para o cara, mas você vende o maior para o cara, mas você já vende um com outro material. E assim vai. Por exemplo, o mercado de celulares. Não é assim? Então, é uma fonte inesgotável de vendas. Basta que você tenha criatividade e crie desejo de compra no seu cliente. Essa história que o nosso cliente não quer pagar caro, isso não é verdade. Não é verdade. Como eu falei já no curso passado, esse cara mesmo aí que nós brigamos aí, já sempre foi o cara dos grandes responsáveis pelo setor vidreiro, uma das coisas que nós fizemos depois foi ter vendido mais boxes para esse cara que estava insatisfeito, do dono da obra lá e box que nós vendemos por... Nós vendemos oito box por mais de 25 mil reais. Oito box por mais de 25 mil reais. Por quê? Porque nós mostramos para ele aquilo que era luxuoso. Na verdade, a gente nem mostrou para ele. Nós mostramos para a esposa dele. Entendeu? Nós mostramos para a esposa do cara. E ela falou amor, eu quero esse. Amor, olha como esse é lindo. Ele só balançava a cabeça. Aham. Amor, pode escolher. Aham, aham. É bonito mesmo. Aham, aham, aham. Então, nós fomos na fonte mostrando para ela. Pegamos o catálogo da Rolite, aquele catálogo bonito e mostramos, entregamos na mão dela. E ela ficava... Ó, vou falar a verdade. Nós ficamos lá horas esperando ela escolher. Não tem problema. Mas ela escolheu só os tops. Por quê? Porque ela tinha opção, o catálogo da Rolite deve ter acho que umas 300 folhas. Ela ficava, olhava, voltava, olhava, voltava e comparava. Ficou lá, porque nós temos várias opções. Ela tinha a opção de comprar um box de 500 reais, mas ela não quis. Box mais para lá que ela compara de 3 mil reais. Então, não adianta falar, ah, agora minha história é pequena. Não tem problema. Crie desejo de compra. se na sua cidade tem internet, tem televisão, tem certeza, você vende o que você quiser. Basta saber vender. Basta saber oferecer. Falar, cara, esse produto aqui é muito bom. Por que isso? Por que isso? Você tem esse aqui que é baratinho, que custa 10 reais, tem esse aqui que custa 10 mil. Mas olha, esse aqui é bem menor. E aí, você vende. Lógico, não vai vender para todo mundo, mas vende sim. Muito dessa padronização das ferragens aconteceu por nossa causa mesmo. Principalmente para aqueles que nos antecederam, para aqueles caras mais velhos, mais antigos. Eles não mudavam o seu sistema. Eles queriam ficar sempre na mesmice. E por isso, a indústria demorou muito tempo para investir. Porque já tinha a Dorma que tinha ferragens maravilhosas e vendia muito pouco. Era um mercado selecionado que eles vendiam. Por que? Porque nós não oferecíamos. Eu e o Festo não tínhamos oferecido nenhum vendedor. Depois que eu fui entendendo o mercado, depois que eu fui percebendo o mercado, eu falei, cara, tem mercado para isso? Tem mercado. E isso é o diferencial. Só para você ter uma ideia, desde os anos 60, a Blindex fornece ferragens para o Brasil. junto com os seus vidros temperados. Em 1974, a Blindex lançou a linha 2000. Vou te mostrar depois uma imagem da linha e essa evolução. Mas, a grande mudança mesmo, aconteceu somente em 1995, quando a Blindex lançou a linha 3000. 3000. Como eu te falei, a Santa Marina lançou um modelo de ferragem, por exemplo, essa aqui que é a 1520, e permaneceu nesse modelo. Já a Blindex, não. A Blindex lançou a linha 3000, quer dizer, lançou a linha 1000, a 2000 e a 3000. Então, houve uma evolução da Blindex. E essa evolução assim que deu esse boom foi em 1995 com a linha 3000. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, além do design, a linha 3000 trouxe uma revolução. Por quê? Até então, até antes da linha 3000, as ferragens em sua maioria eram aplicadas com recortes. Ok? Olha só. Então, para você instalar uma ferragem, apertou, está instalada. Certo? Certo. Só que a área de pega é muito pequena, porque ela vai pegar essa extremidade aqui, aqui e aqui. Qual foi a vantagem da Blindex? A vantagem da Blindex foi que a linha 3000, além de um design inovador, ela desenhou as ferragens para ser usada com furações. Na verdade, quando se faz furações, você tem mais área de pega e por isso você tem uma ferragem que se adapta melhor e que prende melhor. Por exemplo, então, essa já é a evolução de uma ferragem Blindex. Olha só. Olha que interessante. Então, de um lado nós temos as linhas Santa Maria, mas olha só. E aqui nós temos a linha Blindex. Está vendo? Olha só. ela tem mais pega. Olha só. Vou te mostrar em detalhes. Olha o tanto que uma pega e olha o tanto que a outra pega. Se você for analisar bem, a ferragem que tem furos é muito mais eficiente do que a que tem o recorte. Olha só. Olha como essa aqui pega bem na beira. Entendeu? e tem um detalhe muito importante. Por essa ferragem aqui ser furo, por exemplo, além de ela dar mais pega, ela tem ela não pode ser arrancada aqui. Porque vai chegar aqui e ela vai parar no parafuso ali e não tem como o cara arrancar. Já essa aqui não. Essa aqui você aperta dependendo do esforço que você quiser você consegue escorregá-la para cá. Ela fica mais suscetível a principalmente também ao movimento. Então, essa foi uma grande diferença entre os dois mundos. A Blindex agora moderna com furos e a Santa Marina continuando com os recortes. Mas houve uma questão muito interessante. Olha para você ver como o voltador é bicho de fogo. Teoricamente, a Blindex é muito mais vantajosa do que o recorte da Santa Marina. Só que, olha só, por incrível que pareça, as ferragens Santa Marina ganharam a preferência dos montadores. Mesmo sendo com design mais antigo e mesmo tendo menos pega. Inclusive, esse foi um dos detalhes que fez com que muitos montadores, a maioria dos montadores, dessem preferência às ferragens com recorte. Por quê? Bom, os erros nos projetos existem desde quando o Vitor Imperado começou a ser lançado no Brasil. Então, os instaladores e também os beneficiadores começaram a perceber que ferragens com recorte tinham mais margem para regulagem do que ferragens com furo. Então, você tem essa ferraginha com furo, você não tem muito o que fazer com ela aqui, né? Você não tem muito o que fazer. Você tem a limitação do furo e você não tem muito o que recular. Já as de recorte, inclusive, dá para se fazer várias gambiadas com as de recorte, porque ela não tem limitação aqui. Você tem que ter esse espaço para trabalhar. Então, por incrível que pareça, mesmo que a ideia da Brindex tivesse sido ótima, ainda assim, a maioria dos montadores preferem a serragem Santa Marina. E isso perdura até hoje. Até hoje. E é o que eu costumo ver, muitas vezes, as ferragens mais usadas, por exemplo, as ferragens de correr do index. São as mais utilizadas, porque a Santa Marina, a 1510, é muito feia, além de ser muito grande. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a perceber que as pessoas estão optando mais por ferragens blindex. Principalmente, em fechaduras. Então, essa foi uma grande evolução. Vou te mostrar um desenho agora, como você está vendo aí. Então, isso foi um grande marco na realidade das ferragens do Brasil. O que a gente pode tirar de aproveito disso? Como eu falei, o que nós podemos tirar de aproveito nisso é que muitos dos seus concorrentes ainda pensam como se estivéssemos nos anos 90. E você está em 2015. Está muito na frente. Beleza? Vou te mostrar, então, mais um detalhe. Então, aqui está a evolução. Olha só, a linha blindex, a fechadura blindex 2000, que é muito parecida com a 1510 da Santa Marina. Muito feia, grande e quadrada. Depois, quando a blindex lançou a 3000, olha que bonito. Então, se você olhar a ferragem da blindex, essa linha 3000 e essa Santa Marina, as duas têm a mesma função. Mas, o design da blindex é mais bonito. E agora, começa a evolução. Mesmo baseado nas ferragens mais antigas, os fabricantes de ferragens falaram, cara, vamos ter que inovar. Então, começou a existir uma inovação nas ferragens. Por exemplo, essa fechadura com maçaneta. É uma grande evolução que quase ninguém utiliza ainda. Gabriel, é caro, legal, mas é um negócio revolucionário. Por exemplo, você encosta a porta, a porta fica lavada. Já vi muitos casos de acidentes que querem encostar a porta quando não tem mola, a porta abre sozinha. A porta dá um vento, a porta abre, não tem parada. Então, quando você fecha a porta, você só com a maçaneta. E é algo tão prático, gente, porque é algo que as pessoas já estão acostumadas. As pessoas já têm suas portas, todas as portas que elas têm nas casas delas, já são com maçaneta. só de vidro e não é com maçaneta. Depois, lá do acima, nós temos aí a ferragem de inox, que é uma ferragem mais, como eu vou dizer, uma segunda ferragem, uma ferragem ainda mais de segurança. Então, o cara coloca essa ferragem ali em base e coloca essa ferragem aí. E o que é bom nela? Aquela é de pressão. Ela pode ser colocada, mesmo que ela não foi pensada para aquele vão, ela pode ser colocada posteriormente. E depois, essa ferragem de baixo, que olha que interessante, por mais moderna que essa ferragem seja, e você vai encontrar várias ferragens elétricas modernas, os fabricantes de ferragens modernas, eles utilizam esses dois recortes, da 1520 e da 3210, que são os recortes Santa Marina e o Blindex. Então, até mesmo a modernidade, eles têm acompanhado o tradicionalismo, não a ferragem, e sim os furos, porque eles falam o seguinte, Gabriel, pensa bem, se o cara faz um recorte Santa Marina e eu faço um recorte diferente, semana depois o cara quiser substituir essa ferragem, ele não vai conseguir porque o meu recorte é diferente. Então, eles já acompanham esses dois modelos de recortes. Eles já acompanham esses dois. Então, se você quiser comprar uma ferragem elétrica, você fala, eu quero uma ferragem elétrica do modelo XPZ, sei lá, o modelo mais moderno que tem, recorte Santa Marina ou recorte Blindex. Eles vão ter. Então, você pode muito bem, depois de 10 anos, de repente, você quer modernizar a sua porta ou a porta do seu cliente e isso é um nicho de mercado muito grande. De repente, você vai naquelas portinhas que os caras instalaram com esse puxador e com essa ferragem, por exemplo, aquelas antigonas, o que você pode fazer? Não essa aqui, essa aqui é a atual, mas aquelas antigonas mais, que estão bem baleadas, você pode tirar aquela ferragem antiga do seu cliente, colocar uma elétrica, você pode trocar o puxador desde que os furos batem, ou então você pode adaptar alguma coisa, você pode investir nessa área de renovação ou nessa área de reforma, coisa que você não gosta de fazer. Então, isso é muito importante que você saiba. Olha agora, olha essa ferragem. Então, essa ferragem é o que há de mais moderno no mundo. É uma fechadura com maçaneta, que já é muito moderna para o Vitor Imperado, com códigos e com biometria, ou seja, ela lê a sua impressão digital. Então, isso é o que existe de mais moderno em termos de fechadura e já são fabricadas para o vidro. Ou seja, o vidro tem acompanhado a evolução e as pessoas que têm feito a evolução têm acompanhado o vidro. Então, eles falam, cara, não tem como a gente desenhar uma fechadura que também não atenda o vidro. Então, eles têm lá fechadura para madeira é uma, mas também fechadura para vidro. Então, o vidro é algo que você pode fazer desde uma pecinha pequenininha de basculante como você pode fazer uma porta linda e maravilhosa agregando muitos benefícios. Então, a evolução não está só no vidro que eu te mostrei nas primeiras aulas. A evolução está em tudo. Vidro, acessórios, ferragens, selantes, está em tudo. O vidro vem puxando esse carro e os que vêm atrás, que são os acessórios, estão junto com ele. Então, essa ferragem, eu acredito, foi a última barreira. Existia aí um grande tradicionalismo na questão das ferragens, mas agora, se você vai na feira, por exemplo, você percebe assim que os fabricantes já não estão mais por medo. Eles estão realmente investindo em designs inovadores, em produtos inovadores, em materiais inovadores e diferenciados. Então, você por mais que seja muitas vezes arriscado e duro ser pioneiro, seja pioneiro, seja o primeiro a testar o produto na sua cidade. Não espere ele se popularizar para você comprar, para você adquirir a ideia, depois todo mundo já ganha dinheiro. Quando o negócio se populariza, todo mundo já ganha dinheiro. Então, seja o primeiro a fazer as coisas novas na sua cidade. Ok? Vamos continuar. apesar de todas as inovações das ferragens e dos vidros, uma coisa vai durar por muito tempo. Por mais que elas sejam diferentes, as ferragens não podem ficarem em contato direto com o vidro. Como nós já sabemos, o vidro não pode ser atritado, vamos dizer assim, com materiais mais duros ou da mesma dureza que ele. E por isso, nós utilizamos então os separadores, como alguns dizem, que são peças que aderem ao vidro e não permitam que peças duras tenham atrito com o vidro. Então, eu vou te mostrar algo muito interessante que foi a evolução das cortices. Quando eu comecei a trabalhar, eu era ajudante. E você sabe que o tal do ajudante sofre. O ajudante é o bucha que a gente chama. É o cara que essa caminhada ele faz, eu me engano a fazer várias coisas. E aí tinha um cara que trabalhava comigo, ele falava o seguinte, falava, Gabriel, o seguinte, agora você é meu ajudante, então eu estou te dando uma oportunidade de você crescer na vida. E aí, o que que acontecia? Na época, aí ele falava o seguinte, então você pega essa caixa de ferragem, leva para a sua casa, e eu levava a caixa de ferragem, um tubinho de cola de sapateiro, e ia à vontade, ele falava assim, agora que você estiver assistindo o Jornal Nacional, você vai colando as ferragens, vai recortando certinho, e vai colando as ferragens, porque como que funcionava antigamente? Funcionava assim, vou pegar um exemplo para você ver aqui, por exemplo, vou pegar essa ferragem aqui, então as ferragens antigamente, elas vinham assim, então vinha a ferragem e vinha a cortiça, muitas vezes a cortiça nem cortada vinha, você tinha que cortar com uma tesourinha normal, então o que que você tinha que fazer? Quando você vai colocar no vidro essa ferragem, ela fica assim, ela torta, fica torta, às vezes fica torce aqui, torce ali, fica uma ponta aqui, fica uma ponta ali, e aí o que que a gente fazia? Então nós nos obrigamos a colar todas as cortiças nas ferragens, e aí eu fazia isso, eu levava aquela caixa de ferragem para minha casa, na bicicleta, aquele tubinho de cola, e vinha colando então as ferragens das cortiças, ou as cortiças nas ferragens, olha para você ver como a vida de ajudante era fogo, e eu ficava a noite inteira colando aquilo, por quê? Porque se ele colasse na obra, demoraria muito tempo, então você ficava horas colando ferragem, então para adiantar o serviço e falar, bora, ferragem na sua casa, você vai colando lá, outro dia de manhã estava tudo coladinho, tudo legalzinho, era só chegar e colocar, depois o tempo foi passando, e aí algumas pessoas, algumas empresas, já começaram a mandar as cortiças com um adesivo, e já começaram a, era mais fácil de colar, de recortar dinheiro, era mais fácil de colar, algumas inclusive já mandavam até colada já, só que depois, o que acontece? Você está percebendo o seguinte, então aqui, é uma cortiça, então você tem o vidro, perceba que, o vidro é incolor, a ferragem é natural alfosco, mas a cortiça, ela é preta e amarela, ou seja, não tem nada a ver, com o vidro, e nem com a ferragem, só que depois, algumas empresas, e principalmente, a L puxadores, pensou, cara, por que não fazer, a cortiça, ou o elemento isolante ali, da cor da ferragem, e aí, olha para você ver, inventaram, o elemento isolante, da cor da ferragem, diferente que isso, e outra, já mandavam colado, e uma cola que você, não tira, e isso, modificou, o mercado de ferragens, por que? por que, a maioria das empresas, começaram a fazer isso também, começaram a, produzir, muitas vezes, o elemento isolante, da cor da ferragem, o mais interessante também, é que surgiu, outras soluções, como por exemplo, essa ferragem, como você pode ver, ela é cromada, certo? o elemento isolante dela, ele não, chega a ser cromado, ele acaba sendo, um cinza, bom, não é da cor da ferragem, mas também, não é feio, como a cortiça, algo muito interessante, que tem nessa ferragem, especificamente, é que, este elemento isolante, ele não é colado, ele é, encaixado, perceba, os furos, olha, e aqui, você tem, os encaixes, ou seja, você vem com a ferragem aqui, encontra, o local certo, apertou, e ele já não cai mais, e ele fica certinho, olha só, e não é colado, mas é, encaixado, ok? então, outras soluções, e existe ainda, alguns elementos, desse aqui, que são, transparentes, ou seja, nós temos, várias possibilidades, muitas possibilidades mesmo, o que, eu acho mais interessante, é quando, de fato, o elemento isolante, ele vem já na cor da ferragem, porque ele não fica, aquele negócio preto, ou amarelo, aqui em volta, né, fazendo esse contorno, que, você vê nitidamente, que aquilo, não está, não está, conversando, vamos dizer assim, mas o que é mais importante, é que, este elemento, ele não, não pode ficar assim, em contato direto com o vidro, ele tem que ter um elemento isolante, as ferragens, e acessórios, exercem, várias funções, dentro de um sistema, algumas ferragens, exercem, menos esforço, outras, não exercem esforço algum, mas alguns, acessórios e ferragens, exercem, muito esforço, independente, de qual esforço, ela faz, dentro do sistema, ela nunca pode ficar, em contato com o vidro, por exemplo, um fato muito comum, que eu já mostrei aqui, mas é importante dizer, é esse que está aparecendo, no desenho agora, olha só, este desenho, que eu te mostrei, que eu estou, te mostrando, você percebe o seguinte, duas setas vermelhas, em cima, e duas embaixo, as setas azuis, embaixo, indicam o que, que não existe trilho, ali embaixo, não existe nenhum elemento, estrutural embaixo, ou seja, o vidro, está, literalmente, pendurado, então, as roldanas, que estão segurando, esse vidro, estão fazendo, esse esforço aqui, e o vidro, está, apoiado, diretamente, nas roldanas, só que um fato curioso, é que é o seguinte, vou te mostrar, em muitos casos, a roldana, que existem vários modelos, eu já te mostrei aqui, eu posso te mostrar, mais outros, elas já vêm, com algum protetorzinho, como você pode ver, esse aqui é bem pequeno, mas existe, mas nem sempre, esse protetorzinho, ele é suficiente, para poder manter, olha só, o peso do vidro, então, em alguns momentos, apesar de ele ter o outro lado, né, essa pecinha aqui, que vai, do outro lado, pode ser que, em algum momento, essa, esse, esse material, não seja suficiente, para poder estimular, o peso do vidro, então, pensa bem, o vidro, ele está apoiado, somente, nas roldanas, certo, você vê um trilho ali, mas, muita coisa que liga, ele ao trilho, são as roldanas, ou seja, as roldanas, exercem, um esforço, tremendo, então, o mínimo, que você deve fazer, é, isolar, tomar o cuidado, para que, esse parafuso, jamais, entre em contato, com a borda do vidro, com a borda, do furo, um grande erro, que eu vejo, em muitos, os hidraceiros, que eu já acompanhei, muitos montadores, que eu já acompanhei, é o seguinte, eles vão lá, vão lá, com a sua roldana, certo, como você percebe, esse não é o furo de roldana, tá, o furo de roldana, é um pouquinho menor, mas, ele te dá, uma boa regulagem, aí, o cara, regula a porta, e ele regula, vamos supor, aqui, vamos supor, que a regulagem dele, ficou aqui, tá, parafuso no meio, aí, o que ele faz, ele vem, na esperança, de deixar, essa porta regulada, ele segura, com uma chave 10, aqui, ou chave 11, e, aperta mesmo, até sair água do vidro, e ele tem, a desilusão, que somente, esse aperto, que ele dá aqui, vai manter, a porta, no local, como eu disse, para você, tudo, mexe, essa porta, vai para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, essa porquinha, muito provavelmente, vai começar, a se afrouxar, e quando ela der, uma afrouxadinha, a porta, cai, ok, porque, não tem nada, lá dentro, então, o que, que nós aconselhamos, você a fazer, jamais, confie, somente, no torque, da sua porta, né, da porquinha, do profuso, não faça isso, vamos supor, você recolou, a porta aqui, você tem toda, essa distância aqui, né, o que você faz, você calça, você usa, uma pecinha, dessa aqui, de nylon, que é fácil, de modelar, faz aqui, o desenho dele, com uma meia nu, e, coloca aqui, para que, mesmo que, se essa porta, se solte, ele não, faça esse movimento, vou te mostrar, olha só, então, isso, é o que não pode acontecer, está vendo, aí está o desenho e perfil, você está vendo, exatamente, aquilo que eu te mostrei, então, o parafuso está no meio, agora, ele está no meio, mas, com a força, do vidro, sempre, né, a lei da gravidade, e o esforço, sempre, puxando esse vidro, para baixo, uma hora, essa porquinha, vai ceder, quando ela ceder, ela não vai encontrar, nenhuma barreira, e ela vai encostar no vidro, o que nós fazemos, isso aqui, então, justamente, isso que eu disse, você, modela aqui, o desenho que ficou, então, o que é o certo, você colocou as portas, regulou a porta, você calça, vamos supor, se for duas portas, dois furos, para cada porta, você calça, então, as quatro rodadas, com uma cunha embaixo, cunha que pode ser essa aqui, está vendo, cunha que pode ser essa aqui, então, você coloca essa cunha embaixo da porta, regula ela certinho, regulei, está certinho, aí você coloca os calços, mediante aos parafusos, aí sim, você vem e, coloca a tampinha, e aí depois, a porquinha, e fecha, porque daí, ela nunca mais vai dar regulagem, é muito comum, o vidraceiro colocar a porta, passa-se, duas semanas, o cliente está ligando, o flan, a porta cedeu, e quando é uma obra longe, aí você tem que pegar o seu carro, ir lá, e levantar dentro da porta, e muitas vezes, o cara vai, põe a cunha embaixo da porta, levanta, e aperta de novo, e vai embora, a porta que estava aqui, torna a ceder, e o cara não se liga, que ele tem que calçar a peça, por dois motivos, primeiro, para que ela não se desregule mais, e segundo, para que o peso, para que o vidro, não fique em atrito, com o parafuso, existem outros tipos de rodana, por exemplo, essa é uma rodana excêntrica, está vendo, ela tem uma maior regulagem, talvez essa aqui, nem precise muitas vezes, de calço, mas, ainda assim, eu, por exemplo, gosto de usar o calço, hoje em dia, existem várias rodanas inovadoras, no mercado, e eu te aconselho, a sempre estar de olho, nas inovações, porque as inovações, que tem vindo aí, pelo que eu tenho acompanhado, só tem facilitado, a vida, dos montadores, como eu te mostrei, é o caso da cortiça, então antigamente, quando eu era novinho lá, eu tinha que levar, o trabalho para a minha casa, para poder colar a cortiça, cortar a cortiça, e ainda depois, daquele efeito feio, na hora, porque ainda tinha que cortar, cortar rebarba, ficava um pouquinho torto, sem contar que a cor não batia, hoje, hoje, os montadores mais novos, nem sabem, como eram as cortiças antigamente, eles chegam, tiram, a ferragem do saquinho, e colocam lá para a fuga, e vão embora, já não tem mais a preocupação, com a cortiça, então, isso chama o que? evolução, e o nosso mercado, sempre está visando, evoluir, ok? então, lembre-se, use o calço, né, de materiais, menos duros que o vidro, um detalhe importante, esse aqui, é um calcinho, que nós usamos para tudo, tanto para poder apoiar o vidro, quanto para poder fazer ali, uma modelagem de roldana, para tudo, jamais use calço de madeira, ou de algum outro material, que se deteriore, né, aço, ferro, não pode, que é duro, e madeira também não pode, uma vez, um montador terceirizado, fez um serviço para nós, e, eu acho que ele tinha o costume, de trabalhar com calcinho de madeira, fez o serviço todo lá, e colocou todos os vidros, na época eu falei, você é do vidro engavetado? Colocou o vidro engavetado, colocou o calço de madeira embaixo, o tempo foi passando, depois de mais ou menos, uns dois anos e meio, todos os vidros começaram a descer, todos os vidros começaram a desregular, e os dois vidros caírem fora do lugar, do lugar, o que depois a gente constatou? Que justamente, ele tinha usado calço de madeira, uma madeira bem vagabunda mesmo, aquelas madeiras de, tipo, MDF, sabe, uma madeira bem fácil, bem molinha, a madeira tinha se deteriorado, e tinha, o vidro tinha amassado a madeira, e aí, os vidros começaram a ceder, então, jamais, utilize madeira, para calçar, ou para explorar o vidro, vidro e madeira não dá certo, tá, a não ser que seja algo provisório, você coloco a colinha de madeira ali, mas depois você tira, então, se for algo que vai ficar no tempo, use, por exemplo, um material desse que é nylon, que não se deteriora, mas não é só nas rodanas, que nós devemos utilizar calços, olha só esse desenho, que interessante, como você está vendo aqui, existem quatro desenhos, principais, que eu, onde está em vermelho aí, é onde você tem que usar calço, primeiro, na porta pivotante, que é onde faz o esforço embaixo ali, que você deve utilizar calço, senão, essa porta, além de ceder também, coisa que a gente vê muito a acontecer, o cara coloca as cunhas, aperta a porta, tira a cunha, vai embora, a porta cede, 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 daqui a pouco, encostando no chão, porque ele tem que fazer o que? Ele tem que colocar a cunha, e calçar ali, para te mostrar um desenho, mesma coisa, na porta, onde eu adorrei essa lateral, se você não calçar, além dela cair, ela vai para frente, então você tem que calçar o furo, outra coisa, maxiar, a maxiar faz um esforço tremendo, então aqui está a ferraginha dela, quando ela vai para frente, ela faz um esforço de alavancagem muito forte, se não tiver calçado, ela desce, ou ela torce, e por último, a pivotante, se você não calçar também, ela desce, ou ela torna, esse é um caso típico, de ferragem, que não foi calçada, e não foi apertada adequadamente, nesse caso específico, lá foi o seguinte, nós instalamos o vidro, aí foi um cara, que nós nem conhecíamos, aplicar o uso filme, o cara não tinha experiência, em instalação de vidro, tirou as basculantes, para poder aplicar o uso filme, e ficar melhor, mas aqui ele colocou, ele só apertou, e foi embora, depois nós fomos chamados, lá para regular, todas as basculantes, porque todas as basculantes, estavam caídas, conforme você está vendo, no desenho aí, e como você pode perceber, elas não se fechavam, elas não fechavam mais, ficavam abertas, um outro exemplo de caos, é justamente aquilo, que eu te falei, esse é o sistema de gaveta, em gavetada que a gente fala, então você coloca, um perfil aqui, e um perfil aqui, então ficam dois perfis, vai ficar um aqui, e um aqui, a gaveta é aquilo que eu te falei, você vem, encaixa no perfil de cima, um nesse aqui, e desce, só que é o seguinte, se você só descer, ela vai cair aqui, então o que você faz, você insere, um cálcio desse aqui, normalmente dois cálcios, desse aqui, perde o vidro, e passa, que aí quando ele apoiar, ele já vai apoiar em cima do cálcio, então ele vai estar preso, lá em cima, ok? E aí, está o desenho, para você ver, como funciona esse processo, para você ver, aquilo 1 ali, aqueles 5 minutos de folga, depois você coloca o cálcio embaixo, encaixa em cima, desce o cálcio, desceu, está instalado, esse é o gaveta, ou o 1, agora eu quero falar para você, sobre, os alumínios, alumínio e vidro, é a combinação perfeita, vidro e alumínio, praticamente são eternos, e podem ficar no tempo, e não precisam de manutenção, somente uma limpeza, e um cuidado na hora de limpar, só, você não precisa pintar, mais nada, só que tem as suas peculiaridades, e eu quero te mostrar agora, bom, os perfis de alumínio, normalmente, são vendidos, em barras, de 6 metros, quando você compra em barra, normalmente, eles vêm com 6 metros, bom, a extensora, poderia fazer do tamanho, que ela quisesse, mas ela corta com 6 metros, então, saiba você, se você for precisar, comprar um alumínio em barra, dificilmente alguém, vai te vender 2 metros, ou 3 metros, normalmente, você tem que comprar ele, em barra, de 6 metros, só para você, se ligar na hora, para você fazer o aproveitamento, das suas barras, outro detalhe do alumínio, é que ele tem, diversas cores, mas, como se dá essas cores? vou te mostrar, então, o alumínio, ele tem, duas principais, tipos de tratamento, o primeiro, tratamento, tirando esse aqui, é a anodização, a anodização, ela dá um tom, mais metalizado no alumínio, é um tipo de tratamento, depois, nós temos, a pintura eletrostática, que tem, várias cores, você está vendo aqui, várias, 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 várias cores, inclusive, madeira, preto, meio, só que é o seguinte, meio cromado aqui, só que, esse cromo do alumínio, feito em pintura eletrostática, nunca vai chegar, por exemplo, no natural fosco, ou no alumínio cromado, nunca vai chegar, esses dois tratamentos, pintura eletrostática, anodização, nunca se conversa, nunca, mesmo que o cara, fale, ah, é bronze, mas esse bronze, sempre vai ser diferente, desse aqui, então, se você começou a fazer, uma obra com alumínio, anodizado, termina com anodizado, se você começou a fazer, com alumínio, pintura eletrostática, termina com eletrostática, não tem como depois, fazer um pouco de um, e um pouco de outro, vamos lá, vamos ver então, como funciona, esses processos, quais são as diferenças dos dois, a anodização, que dá esse tom, mais metalizado no alumínio, ele é um processo químico, inclusive, eu acompanhei, um tratamento de anodização, fiquei muito impressionado, porque é um processo químico, assim, podemos dizer, bem forte, para você trabalhar, com aquele material, é um produto até perigoso, pode prejudicar a saúde, quando está sendo tratado lá, o que ele produz, é uma película, de alta durabilidade, que praticamente, veda os foros do alumínio, e tem uma grande durabilidade, contra a corrosão, a anodização, é um tratamento químico, não chega a ser, exatamente, uma pintura, apesar de ter, algumas possibilidades de cores, já o processo eletrostático, eu também, já vi esse processo, sendo sendo produzido, é muito interessante, porque, a peça fica pendurada, existem alguns casos, mais industriais, que, é jogado um jato de tinta, e a peça, quando ela está, magnetizada, ela atrai o pó, aquela tinta em pó, então, o processo é muito legal de se ver, porque você percebe, que o cara vai espirrando a tinta, assim, com uma pistola, e a tinta vai sendo, realmente, atraída, dentro da peça, o mais interessante, da pintura eletrostática, é que, ela pode ser feita, com diversas tonalidades, diversas tonalidades, por exemplo, algum tempo atrás, nós pegamos, um banco real, para fazer, e lá na especificação, do projeto, estava pedindo, perfis verde, que é a cor do real, e o cara, estava todo preocupado, porque nunca tinha visto, né, alumínio verde, fica tranquilo, o que nós fazemos, você só passa, para a gente, o código da tinta, e a gente faz, aí, ele nos deu, o código da tinta, nos deu, também, uma amostra da tinta, nós fomos lá, levamos para o nosso fornecedor, o cara foi lá, e conseguiu, achar uma tinta compatível, pintamos todinho, os perfis, tudo, daquela cor, então, hoje, nós temos, várias possibilidades, de alumínio, só que, no que eu disse, uma é pintura, e outra é um tratamento, químico, mas, esses dois modelos, são sempre, os mais, aplicados, na instalação de vidro, uma, uma curiosidade, é que é o seguinte, tanto a pintura, eletrostática, quanto, a anodização, eles tem diversas, categorias, por exemplo, existem anodizações, para motor, né, para outras finalidades, então, você tem que deixar claro, entre aspas, né, quando você vai fazer, vamos supor que você vai contratar, um serviço desse aí, por exemplo, você vai comprar um alumínio, e você vai fazer a pintura, você tem que deixar claro, para o cara que está fazendo o tratamento, para você, que é para ser utilizado, para fins arquitetônicos, ok, porque tem pinturas e pinturas, tem anodizações e anodizações, então, você vai falar, isso é para arquitetura, isso é para construção civil, vai ficar no tempo, é para colocar vidro, tá, só uma curiosidade, que é bom você saber, porque, às vezes, o cara fala, eu faço anodização, mas, não é especial, para poder, trabalhar com vidro, existe isso aí, existe, essas diferenças aí, por mais que as pessoas, as outras não digam, existe sim, essa é uma grande diferença, então, um exemplo de anodização, é que ele te dá, um tom mais metalizado, sempre, vai parecer, metal, ele sempre vai lembrar, um metal mesmo, já, a pintura eletrostática, não se chega, na metalização, o mais que eles, tentem fazer, coloquem um brilho, lá, com pó, lá, nunca fique, com um tom metalizado, sempre você vai olhar, para nós, se foi pintado, foi pintado, nunca ele vai ficar, com esse tom metalizado, então, aquilo que eu falei, se você começou a fazer a água, de um jeito, termina daquele jeito, com aquele tratamento, nunca misture, anodizado e pintado, a não ser que for proposital, e uma curiosidade, é que, muitas produtoras, de ferragens, também, já conseguem, hoje, pintar as suas ferragens, da cor que você precisar, eu me lembro, que, nós compramos uma vez, uma ferragem de Curitiba, uma empresa que fornecia, ferragens de alumínio, que ela fazia, ferragens de qualquer cor, então, era legal isso aí, por exemplo, no banco real mesmo, foi assim, além de nós pintarmos, os alumínios, nós fizemos, as ferragens, e, eu vou te mostrar, já na próxima aula, que hoje, você consegue fazer, tudo, da mesma cor, até mesmo, a escovinha, e a borracha, que você vai utilizar, você pode fazer, colorido, bom, agora, eu vou te dar, algumas dicas de limpeza, e de conservação, dos alumínios, a limpeza dos perfis, como um todo, inclusive, guardações de borracha, e escovas, deverá ser feita, com uma solução de água, e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja, ou pano macio, nos seguintes, intervalos de tempo, no mínimo, a cada 12 meses, em zona rural, ou seja, quando pega muito pó, muita terra, e no mínimo, a cada 3 meses, em zonas marítimas, ou industrial, então, por exemplo, próximo a minha casa, tem a Petrobras, às vezes, você sente, você vê, aquele, por exemplo, chuva ácida, quando você tem muitas indústrias, por exemplo, Cubatão, tem chuva ácida, em São José dos Campos, tem chuva ácida, não é no nível de Cubatão, mas tem, então, nesse tipo de local, é bom se dar uma limpeza, assim, com mais, com um intervalo menor, de tempo, as janelas e portas de correr, exigem que seus trilhos inferiores, sejam constantemente lindos, para se evitar, o acúmulo de poeira, que com o passar do tempo, vão se compactando, pela ação de abrir e fechar, transformando-se em crostas, de difícil remoção, ao mesmo tempo, que comprometem, o desempenho das rodanas, exigindo sua troca precoce, eu tenho aqui um trilho, um trilho inferior, para ele ficar no chão, ele vai puxando, tudo quanto a sujeira para cá, aí você tem um vidro, que corre aqui dentro, ele corre, levantar, e aí cai uma pedrinha aqui, vai criando uma crosta, e esse vidro vai compactando, até chegar o momento, dele ficar enroscando, e não é mais, por quê? Porque aqui embaixo, aquela folga que você tinha deixado, daqueles milímetros lá, ele está com uma sujeira compactada, e quanto mais passar o tempo, para descompactar a sujeira, mais ela vai ser compactada, e depois ela tem um cimento, que vai misturando com água, com química de produtos de limpeza, aquilo vira uma crosta, e aí você tem que tirar depois, a tradeira, e você vai danificar todo o seu trigo, então, sempre é importante você saber disso, e aconselhar o seu cliente, a estar fazendo a limpeza, um fato muito comum, é quando você vai fazer, faz a instalação do vidro, e depois a obra continua ainda, os caras estão mexendo com pedra, com areia, com cimento, isso é louco para dar problema, porque daí vai cair no sujeira, ninguém limpa, depois o cara te liga, olha a sua porta, está raspando no chão, mas aí ninguém limpa o trigo, ok? Mesma coisa no trigo superior, bom, uma outra observação, não usar materiais abrasivos, ou detergentes com saponaços, e nenhum material pontiagudo, nem abrasivo, senão você fere o alumínio, ah, eu já vi gente, passando, bom bril no alumínio, e também já vi algumas pessoas, protegendo, o alumínio com vaselina, não pode, uma vez eu fui fazer um prédio, cara, eu tinha que medir os vidros, e o cara, meteu o vaselino em todos os alumínios, meu, a gente tinha que chegar no prédio, limpar todinho os guarda-corpos, a gente pôr esse dedo sai, para poder medir, não pode colocar vaselina, a vaselina mancha o alumínio, e por que a vaselina mancha o alumínio? Porque a vaselina, ela tem em sua composição petróleo, são derivados de petróleo, nada que é derivado de petróleo, pode ser aplicado no alumínio, por exemplo, vaselina que eu falei, removedor, thinner, isso aí, prejudica o alumínio, uma outra questão, que acontece muito nas obras, é muitas vezes, acontece por dois motivos, primeiro, o próprio instalador, quando ele, aplica fita crepe no alumínio, para proteger o alumínio, o silicone, e depois não tira a fita, mas quem costuma fazer, e muito isso, são no caso, os pintores, e os gesseiros, normalmente, quando se faz a instalação do vidro primeiro, e depois vai se pintar, vai colocar qualquer, algum tipo de massa, normalmente, os caras aplicam, aquela fita tipo crepe, aqui no alumínio, é o seguinte, aplicou a fita crepe no alumínio, faz o serviço, e tira rapidamente, se colocar a fita crepe no alumínio, e esse alumínio pegar um sol, e esquentar, meu querido, minha querida, acabou, mancha o alumínio, e depois, não sai mais, estraga o alumínio, é muito comum, a gente vai nas obras, às vezes, da dó, de ver que, ficou resquício de fita crepe, e não sai mais, para você tirar, você vai ter que usar um tina, ou um remopedor, que vai prejudicar o seu alumínio, do mesmo jeito, ok? então, não oriente o seu cliente, cliente, se o cara for fazer uma pintura, pinta, pintou, fez o serviço, e tira a fita, não deixa a fita pegar sol, ficou dois dias no sol, acabou, ok? Então, essas são dicas para você, conservar o alumínio, porque é um material, como eu disse, eterno, mas tem que se tomar cuidado, senão, ele estraga, está aí então, aquela obra, que eu já te mostrei, na aula de ontem, te mostrando aí, atuação dos alumínios, nesta aula em especial, outro detalhe, rodanas, tem uns caras, que tem a mania, de colocar vasilina, ou qualquer outro lubrificante, nas rodanas, o que eu tenho que dizer para você, que, as rodanas, em geral, são, auto, lubrificáveis, elas não precisam ser lubrificadas, para poder ficar passando, o que acontece? Eu até contei isso em outro curso, uma vez, eu fui chamado, para fazer a manutenção no box, aí eu cheguei lá, desmontei, o box, e o box, tinha um negócio, preto, no trilho, e a rodana não corria mais, estava muito duro, e aí a moça falou assim, o rapaz, o último que veio aí, há alguns meses, ele colocou vasilina, no começo, ficou lisinho, moço, dava até medo, de empurrar a porta, tão liso que ficou, tão leve que ficou a porta, mas depois, a porta foi ficando, encrostada, foi ficando dura, meu, que arrependimento, porque daí, a vasilina impregnou, eu acho que era, gordura de corpo, gordura corporal, com química, com pó, aquilo virou uma crosta, que para mim, e para aquilo, foi duro, eu gastei mais tempo, limpando aquilo, do que realmente, fazendo as manutenções, que eu precisava, então, não pode, a rodana, é auto amplificável, não adianta, você vir, passar um, uma vasilina na hora, porque na hora, vai ficar legalzinho, depois vai ficar duro, se está duro, ou é porque a rodana, não está aguentando, ou porque tem sujeira no trilho, ou é por algum outro motivo, mas geralmente, as rodanas, são auto lubrificáveis, você está vendo o desenho aí, não faça isso, não passe, nada entre, a rodana e o trilho, a única atenção, que você tem que ter, é que quando você faz a instalação, você faz as furações, para colocar um rebite, você fura ali, por exemplo, uma pecinha dessa, então, cai resquício ali, desses materiais, resíduos desses materiais, e muitas vezes, esses resíduos, ficam no trilho, o que você faz? Quando você vai fazendo as suas furações, você tem que limpando o trilho, passando um pano, com o dedo mesmo, e vai limpando, o que não pode, é deixar aqueles, aqueles resquícios, de materiais, no trilho, é só isso, limpou o trilho, acabou, muitas vezes, você tem que tirar a porta, limpar as rodanas, limpar o trilho, e colocar a porta de novo, só limpeza, nada mais, e agora, nós vamos falar, dos restantes dos componentes, mas só que é o seguinte, só amanhã, porque hoje, não dá mais tempo, beleza? Então, como eu te falei, pode ficar tranquilo, eu quero passar com você aí, os detalhes mesmo, você pode ver que eu sou bem detalhista, às vezes, as pessoas falam que eu falo demais, que eu repito muitas coisas, mas eu prefiro assim, porque daí, para alguns que já pegam de primeira, eu posso ter sechado, mas para outras pessoas que têm mais dificuldade, eu gosto de explicar bem explicadinho, e mesmo assim, surgem várias dúvidas, bom, só te avisando, que o resultado, já decidimos, as fotos que vão disputar aí, o prêmio, e já está no nosso site, ok? Então, você vai acessar o nosso site, já vai entrar lá, já vai ter a votação, e aí você faz a sua votação, achando os seus amigos para votar, e aquela foto que for mais votada, vai ganhar então, o nosso curso, beleza? Ó, então vota lá, não esquece de votar, para ele, para a sua família votar, para as pessoas, para os seus amigos votarem, sei lá, sabe? Mas é que é o seguinte, só pode votar um computador por vez, então você vai fazer a votação do seu computador, automaticamente o nosso site, grava o seu computador, o ID do seu computador, depois você não consegue votar mais, ok? Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor brasileiro, então, para nós, o importante é você saber, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau.